Amigo, me ajuda! Nunca não eduque, eu disse vai, vai me roubar aí! Segue a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás! Não vou levar o velho, e tal em casa eu vou me reclamar! Eu sou o pai, eu sou o pai, ei, ei! Eu disse vai! Eu não nasci gay, a culpa é que eu não vai! Que contratou um tal de birro, pra ser um pacotaz! Eu vi o bote tomar banho, e o tamanho dessa mala era demais! Além de linda, era demais, eu virei gay! E assumi, a arte da brindeira assistir! Vai, eu dei! Pedi um rosto em casa bem, e o juleiro lá citou, a lá de mel foi hoje! E aí E aí E aí